Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo. E hoje iniciamos um tríduo de preparação para a memória de São Charbel Maclouf. Quem é São Charbel? Essa é a grande pergunta. Talvez muitas pessoas não conheçam a vida deste santo extraordinário. Charbel é um nome libanês, siríaco, Charbel, que significa a história de Deus. Charbel, a história ou a narrativa de Deus. Mas, em português, através da adaptação latina, se pode chamá-lo também de Sarbelio, São Charbelio Maclouf. Mas é mais conhecido mesmo com o nome de Charbel, com a pronúncia francesa que ficou um pouco vulgarizado no mundo inteiro. São Charbelio Maclouf. São Charbelio foi um santo eremita libanês que viveu no século XIX. E por que é que esse santo tornou-se famoso no mundo inteiro? Bom, primeiro ele viveu uma vida recolhida, escondido como todo eremita. Mas o que trouxe a fama de São Charbel foram os seus milagres após a morte, quase que cumprindo uma profecia do seu superior. O superior, quando fez a ata de sepultamento de São Charbel, ele disse, a respeito deste monge, eu tenho muito pouco para escrever, porque o que será narrado a respeito dele é o que ele fará daqui para frente. E, de fato, foi assim. Alguns dias depois de sepultado, São Charbel foi sepultado numa cova comum a todos os monges, porque, afinal, os maronitas são monges que abnegam de tudo, inclusive até de uma sepultura pessoal. Então, ele foi sepultado junto com outros monges. Mas, alguns dias depois de sepultado, os vizinhos do cemitério, que eram muçulmanos, vieram avisar no mosteiro que estavam vendo luzes vindas do túmulo dos monges. O superior não acreditou, mas pediu que eles avisassem, caso isso voltasse a acontecer. E, de fato, as luzes continuavam, o superior pediu permissão, então, ao patriarca de abrir o túmulo, retirar o corpo e, para a maravilha das pessoas, o corpo estava intacto. Foi levado para um lugar especial e, dali para frente, este corpo começou a exudar, a transpirar sangue e água, ou seja, quase que cumprindo um pouco aquilo que aconteceu com Jesus no Calvário, do meu lado, do lado aberto de Cristo, do lado direito de Cristo, jorrou água e sangue, mas transpirou água e sangue de uma forma inexplicável cientificamente. Por quê? Porque, imagine, se você juntar o sangue do nosso corpo, dá o quê? Dá uns 5, 6 litros de sangue, mas o que acontece é que todos os anos o corpo de São Charbel exalava cerca de um litro de água e de sangue, que durante 70 anos continuou permanentemente e impossível que você tire 70 litros de sangue de um corpo. No entanto, era assim e evidente, os milagres começaram a acontecer. Depois, com a abertura do processo de beatificação, foi aberto o sepulcro, mais uma vez está lá o corpo encharcado, eles tentaram secar o corpo, o corpo do santo, deixaram o corpo do santo nu durante algum tempo, até que finalmente um dos monges reclamou, não, nós temos que fazer alguma coisa, porque o corpo dele está intacto, íntegro, inclusive, todos os detalhes do corpo e é vergonhoso o santo ficar assim, exposto, nu dessa forma. Então, vestiram ele com os paramentos outra vez, mas não deixava de exudar aquela água, aquele sangue com uma doçura, um odor muito agradável. E o corpo também flexível, totalmente flexível. Se iniciou o processo de beatificação, vinte e tantos anos depois, quando, antes de ele ser beatificado, mais uma vez abriram, na década de 50, o túmulo de São Charbel. Mais uma vez, lá estava o corpo intacto, vestiram-no com os paramentos sacerdotais, colocaram na cadeira, a cabeça dele balançava, os braços totalmente flexíveis. Então, uma coisa extraordinária, não é? Essa maravilha de Deus, esse corpo, que depois ele foi beatificado ali nos dias de conclusão do concílio Vaticano II, em 1965, pelo Papa Paulo VI, e depois foi canonizado em 77, também por Paulo VI, não é? E, de fato, São Charbel, então, tornou-se um homem conhecido no mundo inteiro. Essa foto que está aí de São Charbel, é uma foto dele morto, do cadáver, do corpo incorrupto, claro que retocada, não é? Porque, é claro, naquela época, as dificuldades, não é? De cinematografia e de fotografia, também, num mosteiro perdido no norte do Líbano, não era coisa mais fácil de se obter. Mas, enfim, aqui, então, começamos pelo fim, começamos pela morte e foi exatamente pelos milagres extraordinários e pela morte que São Charbel chamou a atenção sobre si, ele que viveu a vida escondido no mosteiro. Então, quem era Charbel Maclouf? Ele nasceu em 1828, o nome dele de batismo era José, José Antônio Maclouf, José Antônio Maclouf, José Antônio Maclouf. E ele era o quinto filho, os pais tinham dois casais de filhos, o pai dele morreu logo cedo porque ele foi forçado pelos soldados otomanos a prestar um serviço, filho, ele não estava bem de saúde, morreu de exaustão e o filho, então, cresceu órfão, foi criado por um tio, a mãe se casou, depois com um sacerdote, no Oriente, vocês sabem, os padres, pode haver padres que são casados, então, a mãe dele se casou outra vez e o novo, o padrasto dele, então, foi ordenado sacerdote, foi o pároco da aldeia deles. Mas, o pequeno José, desde cedo, tinha uma vida mística extraordinária, ele tinha que cuidar das ovelhas, do pequeno rebanho da família e cuidava das ovelhas, mas deixava as ovelhas lá, nunca nenhuma ovelha se perdeu, milagrosamente, porque ele passava o seu tempo numa gruta. Gruta essa que, ainda hoje, está lá, é chamada de a Gruta do Santo, desde aquela época, ele criança, os seus colegas, por chacota, por escárnio, chamavam ele de santo e apelidavam aquela caverna lá de Gruta do Santo, mas aqui, tornou-se a chacota, tornou-se verdade, que ele realmente se tornou santo, alimentou no coração dele, que queria ser monge. Evidente que a família não aceitava essa ideia, a mãe muito apegada a ele, o tio que o criou precisava da força braçal dele para trabalhar, mas ele decidido, tinha dois tios que eram sacerdotes, decidiu que, então, seria monge mesmo assim. E com 23 anos de idade, saiu de casa, escondido, uma bela noite, saiu e foi embora. Chegou no mosteiro, ali ele se dedicou, fez o seu primeiro ano de noviciado, mas o mosteiro no qual ele se encontrava era um mosteiro que ainda tinha muito contato com os camponeses da região. Naquela época, o Líbano, um dos produtos que o Líbano exportava era a seda. Então, os monges trabalhavam ali, pegavam as folhas e cascas da moreira para dar de comer as lagartinhas lá, os bichinhos da seda, e os camponeses ficavam ali, ajudando nesse processo. Uma menina, uma camponesa, então, ficou encantada com a beleza do José, jovem, de 23 anos, 24, e jogou um bichinho de seda nele. Ele baixou os olhos, não quis dar bola para ela, ela jogou um segundo, ele se retirou. Naquela noite, ele resolveu fugir daquele mosteiro, porque aquele mosteiro estava atrapalhando ele, atrapalhando, sendo para ele tentação, a castidade. Então, foi para um outro mosteiro, por isso foi considerado desertor, nesse mosteiro original, mas depois ele explicou lá para o abade do mosteiro para onde ele foi, e ele foi aceito no segundo ano de noviciado. Nesse segundo ano de noviciado, a mãe do então irmão Charbel, porque já tinha mudado o seu nome de José para Charbel, a mãe foi visitá-lo, a Brigitte, era o nome da mãe dele, e ele não quis, não quis ver a mãe. Para nós pode parecer terrível isso, uma coisa cruel, imagina um santo que não quis ver a mãe, mas ele, é que nós estamos aqui diante de uma escolha de vida radical, ou seja, ele escolheu a vida monástica reclusa, e ele estava convencido que um noviço que voltasse a ter contato com os seus familiares tinha que refazer o noviciado. Então, a mãe veio falar com ele, e ele só aceitou falar com a mãe por trás da porta. A mãe estava lá do outro lado da porta, e ele, então, falou com a mãe, e disse para ela, mamãe, eu não posso ver a senhora, eu escolhi essa vida. Ela disse, mas eu sou a sua mãe, deixe-me ver a sua face pela última vez. Ele disse para ela, nós nos veremos no céu. Aqui eu faço um parêntese, porque uma das grandes lições que São Charbel nos dá espiritualmente, é exatamente esse amor verdadeiro aos pais, ou seja, esse amor de querer ver a sua mãe, de querer ver seus parentes, amigos, no céu. Vejam, São Máximo Confessor, ele nos ensina que existem cinco tipos de amor. Três são pecaminosos, um é neutro e outro é virtuoso. O único virtuoso é o amor, que está fundado em Deus, ou seja, quando eu amo uma pessoa em Deus, então eu amo essa pessoa virtuosamente. Agora, existe um amor neutro. Que amor neutro é esse? É o amor da natureza. Esse amor não é nem virtude, nem é pecado. É o amor que uma mãe sente para o filho e que o filho sente pela mãe. A gente tem um pouco, nós somos um pouco sentimentalistas, nós achamos que o amor de um filho pela mãe é sempre virtuoso. Não, veja, o que é que São Máximo Confessor está nos ensinando aquilo? Ele está nos ensinando o seguinte, que qual é o amor que ele acha que é neutro? É aquele sentimento que até mesmo os animais têm pela sua prole. Ou seja, um animal sente alguma coisa, algum apego, algum cuidado, algum afeto, digamos assim, animal, superficial, pela sua prole, pelos seus filhotinhos. Então, aí não tem virtude nenhuma, porque é evidente, um animal não tem virtude. Como nós somos corpo e alma, nós temos em nós também essa tendência animal, que São Máximo diz, ela é neutra. Então, esse afeto entre mãe e filho, enquanto baseado na realidade animal, ele é neutro. Mas não para por aí. Por quê? Porque é possível que exista um afeto desordenado por três razões, três amores pecaminosos. Você pode amar uma pessoa por causa do prazer. Imagine um filho que ama a mãe porque a mãe faz comida gostosa. Seria absurdo que fosse essa razão que o filho amasse. Mas, infelizmente, tem gente que ama os outros só por causa do prazer mesmo. Tem gente que ama, sei lá, a sua namorada, ou então, a pessoa com quem ele fica somente pelo prazer. Não tem amor nenhum ali, a não ser esse amor pecaminoso que é baseado no prazer. Segundo amor pecaminoso, é aquele braseado no ter. um dinheiro. Imagine o absurdo que você amasse sua mãe por causa da herança, porque você vai herdar dinheiro. Mas seria um amor terrível. Não é amor. É, na verdade, pecado. E a terceira forma de amor pecaminoso é quando é pela vaidade. Você ama sua mãe porque ela elogia você, porque ela acha você a maravilha. Ai, meu filho, é lindo, meu filho é maravilhoso. Eu dei o exemplo do filho para a mãe, para ficar mais claro. Mas essas coisas podem acontecer também da mãe para o filho. Está entendendo? Vice-versa, pode haver amor pecaminoso. Eu não estou dizendo com isso que o amor da senhora Brigitte pelo seu filho que o José era pecaminoso. Eu só estou dizendo o seguinte, que a lição de São Charbel é que, excluído os três amores pecaminosos, vamos entender que o simples amor natural não é virtude nenhuma. Então, como que uma mãe e um filho vão se amar virtuosamente? aqui vem a lição, belíssima lição, desejando o céu um para o outro. Santa Teresinha do Menino Jesus aprendeu isso desde pequena, ensinaram para ela que o céu era maravilhoso. Um belo dia ela estava lá com a mãe e ela fazendo suas orações e ela disse Jesus, que mamãe morra logo. Criança. Aí todo mundo disse que é isso, Teresinha, que absurdo. Ué, vocês não disseram que o céu é tão bonito? Que o céu é maravilhoso? Eu quero o bem para a minha mãe. Eu não sei se Deus ouviu a oração, o fato é que, infelizmente, a mãe de Santa Teresinha ficou doente de câncer e morreu câncer de mama e morreu logo cedo. Todos os casos está no céu. Hoje é beata, bem-aventurada. Zélia Martin, a mãe de Santa Teresinha. Bom, São Charbel, noviço, seu segundo ano noviço, recebe a mãe atrás da porta e diz, mamãe, nos veremos no céu. Ou seja, ele estava ali prometendo para ela a recompensa. Sim, porque Jesus prometeu a recompensa. Quem deixar pai e mãe, casas e campos, esposa e filhos, esposa e filhos, por amor a mim, receberá o reino dos céus. Jesus prometeu isso. O que a gente entende? Por quem deixar mãe, quem deixar filho. Então, São Charbel estava ali dando à sua mãe uma oportunidade de uma renúncia por amor a Jesus. agora, lembrem-se de uma coisa, que o próprio Jesus disse que quem amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, essas palavras vêm diretamente do Evangelho. Quando a gente lembra essas palavras do Evangelho, a gente vê claramente então que São Charbel não era absurdo, São Charbel não era um radical, mas dentro daquilo que era a sua opção de vida, de entrega total, ele viveu aquilo que está no Evangelho. Nem todo mundo é chamado a fazer esse tipo de renúncia, mas algumas pessoas são chamadas. Quando Jesus disse quem deixar mulher e filhos por amor a mim, ele estava falando com quem? Com a multidão? Não. Ele estava falando com os seus apóstolos. É por isso que o celibato, nós cremos, é de origem apostólica. O celibato não é uma invenção recente, ela é de origem apostólica. Porque o próprio Jesus viveu e os seus apóstolos viveram. Então, o celibato não é somente a renúncia de mulher e filhos, é também a renúncia de pai e de mãe, de casas e campos, tudo isso faz parte dessa consagração e a vida religiosa, os votos de pobreza, obediência e castidade que São Charbel viveu extraordinariamente. Continuando um pouco o relato da história de São Charbel, ele então tornou-se um monge exemplar. e ele era tão santo que quando o superior pedia para os confrades uma coisa que parecia impossível, ou seja, uma obediência severa, os seus companheiros diziam para o superior, o senhor está pensando o quê? O senhor está pensando que eu sou o irmão Charbel? Por quê? Porque o irmão Charbel era conhecido por obedecer as coisas mais assim impossíveis, ele tornou-se um exemplo de obediência, de anulação da própria vontade, de fazer a vontade de Deus em tudo. Então, um dos santos gremitas ali notaram, notou a grandeza do Charbel e indicou que ele deveria seguir os estudos para o sacerdócio. Ele foi então ser sacerdote, foi ordenado padre com 31 anos de idade e aqui começa um novo capítulo da vida de São Charbel, capítulo da vida em que Charbel celebrava a missa. Ele foi para o mosteiro de Anayá, lá, nessa comunidade monástica onde ele viveu até o fim da sua vida, até mesmo no tempo que ele foi eremita, ele ficou ligado a essa comunidade, ele celebrava a missa de uma forma extraordinária. A missa do padre Charbel chamava a atenção de todo mundo. A piedade, a devoção, o cuidado com que ele se preparava para a missa. Por exemplo, ele que era um homem tão despojado, tão pobre em tudo, ele tinha algumas peças de vestuário e sapatos que ele usava só para a missa. Então, ele tomava cuidado de não usar nunca aquela roupa para outras ocasiões. Ele colocava aquele calçado para celebrar a missa, aí depois ia lá, colocava os paramentos e celebrava a missa. Ele cuidava de forma extremada, por exemplo, de lavar as mãos antes da missa, de enxugar as mãos com a toalha e aquele sabonete e aquela toalha que ele usava para se lavar para a missa, ele não usava para mais nada. E celebrava a missa com grande devoção. Todo mundo quem ajudava a missa dele, os coroinhas, os outros monges que ajudavam a missa dele, diz que realmente o rosto dele ficava luminoso quando ele fazia a consagração, ou seja, resplandecia o olhar dele e várias vezes ele foi visto chorando durante as palavras da consagração. Aconteceu até um episódio interessante que uma pessoa que um coroinha, um acólito que eu acompanhava na missa, quando eu falo coroinha aqui, é acólito, ou seja, era um monge junto com ele. O monge que o acolitava viu que durante a consagração caiu, lágrimas, caíram lágrimas no corporal. Ele continuou a missa, comungou, quando terminou a missa ele foi limpar o corporal, ele viu aquelas manchas de lágrimas no corporal e ficou perplexo, pensando que tinha deixado cair o preciosíssimo sangue. O acólito então disse não, padre, não se preocupe, foram suas lágrimas, mas ele mesmo assim foi compungido, se apresentou ao superior com o corporal pedindo perdão, preocupado com aquilo. Então, há grande zelo pela Eucaristia. Diante disso, ele viveu durante então muitos anos na comunidade monástica, mas não pensem que ele era padre de paróquia, não, ele era monge. Ele fazia os trabalhos mais humildes, fazia pão, carregava uva das vinhas que eram cultivadas pelos monges, trabalhava ali na agricultura, etc., fazia os trabalhos mais humildes. Mas ele tinha um desejo no seu coração e o desejo que ele tinha no coração era de ser eremita. Eremita quer dizer o que? É um monge que não vive em comunidade, mas vive num eremitério afastado, só dedicado a Deus. E nesse, queria ser eremita, queria ir para um eremitério e pediu ao padre geral da ordem que ele pudesse. E o padre geral não deu importância àquele pedido. Pediu ao abade e o superior não deixou. Ele disse, não, ele era necessário na comunidade. Um dia, quando ele insistiu nesse pedido com o superior, foi um dia em que ele chegou, um pouco atrasado do campo, da roça onde ele estava trabalhando, ele era sacerdote, mas ele trabalhava, trabalho braçal, e foi então para o irmão dispenseiro pedir um pouco de óleo para a sua lâmpada, para iluminar o seu quarto. E o dispenseiro estava muito ocupado servindo a várias outras pessoas e disse, agora não, como castigo você fica sem óleo, você vai ficar sem. E o padre Charbel foi humildemente para o seu quarto. E aí um monge mais jovem chegou e disse, não, padre Charbel, eu ponho óleo na sua lâmpada. e por brincadeira encheu a lâmpada dele de água. Ele foi para o quarto, acendeu a lâmpada, fogo, a lâmpada, e a lâmpada milagrosamente iluminou o quarto. O outro que tinha feito a brincadeira ficou olhando pelo buraco da fechadura, quando começou a ver a luz lá dentro, disse, é um milagre, chamou o superior. o superior, olha aqui, o padre Charbel, eu coloquei água na lâmpada dele e está aceso. Não, não é possível. Abriu, foi lá, experimentou o que tinha dentro, viu que era água mesmo, então ele viu o milagre. Diante daquele milagre, o superior, então, no dia seguinte, disse para a comunidade inteira, olha, o padre Charbel quer ser eremita, nós vamos permitir, porque isso é vontade de Deus. A comprovação da vontade de Deus foi um milagre que aconteceu. Então, deixaram ele ser eremita e ele foi eremita durante 23 anos. Embora fosse eremita, ele continuava também fazendo trabalhos, só que o eremitério era bem alto, vocês imaginem que nós estamos nas montanhas do Líbano, inverno rigoroso, neve e ele fazia penitência, fazia penitência, fazia penitência, rezava, se unia a Deus de forma extraordinária e extraordinariamente às vezes vinha algum pedido, porque ele foi adquirindo fama de santidade e vinha sempre algum pedido de que o padre Charbel atendesse algum doente, ele ia com muito gosto atender os doentes e sempre acontecia algum milagre. E foi aí que começou a se espalhar a sua fama de tal maturgo, os vários milagres, inúmeros milagres que aconteceram durante a vida dele. Pessoas que estavam doentes, uma criança com febre tifoide, ele foi lá, rezou pela criança, a criança ficou curada, mandou que dessem de comer logo a criança. Aconteceu um caso de uma pessoa que foi chamada que estava doente e ele foi então atender a pessoa no meio da noite, lá pelas tantas, no meio da sua viagem para atender o doente, ele parou. A comitiva que estava com ele disse, vamos embora, padre Charbel, está presto, doente, está lá, rezemos pela alma do nosso irmão porque ele acaba de falecer. Não, padre, vamos embora, não adianta mais eu ir. estão dizendo que ele morreu. Quem estão dizendo? Certamente os anjos. De fato foi comprovado. Ele continuou o caminho mesmo assim porque insistiram, chegou lá, estava morto. essas coisas extraordinárias de uma vida de um santo. Um homem que ficava totalmente absorto na oração. Um dia, ou no meio de uma tempestade, caiu um raio no eremitério. com este raio que caiu no eremitério, caiu um pedaço da parede da vinha, um pedaço da ermida, caiu por terra, pegou fogo nas toalhas do altar. Quando os irmãos apavorados, meu Deus, padre Charbel deve ter morrido com este raio. Chegaram lá e ele estava dentro do altar rezando. Impassível. Você vai, mas por que o senhor não apagou o fogo? Está pegando fogo aqui. Ele estava em outro lugar, não estava lá. Não viu nada, não viu o raio, não viu o fogo, não viu nada. Esses santos de sétima morada, esses santos que alcançam uma santidade enorme. A morte de São Charbel foi também bonita. ele várias vezes antes de morrer, ele passou mal durante a missa. Várias vezes. Isso aconteceu durante várias vezes. Ele celebrava a missa, quando levantava a hóstia, não sei o que acontecia, ele ficava lá, estático, parado, etc. os irmãos e os irmãos viam que ele não estava bem, tirava a hóstia da mão dele, o cálice da mão dele, etc. Senta um pouquinho. Depois ele se refazia, voltava a celebrar a missa, celebrava a missa outra vez. Isso aconteceu umas duas ou três vezes. Até que, finalmente, no dia 16 de dezembro de 1898, ele celebrando a missa, passou mal de forma definitiva, ou seja, já tinha feito a consagração, os irmãos o socorreram, tiraram a hóstia e o cálice da mão dele e ele ficou ali até o dia 24 de dezembro agonizando. Ele faleceu na vigília de Natal. E um tempo terrível, tempestade, neve, coisa terrível. E ele agonizando. durante a agonia dele, quando ele recobrava a lucidez, várias vezes ele dizia eu quero terminar a santa missa. E celebrava, e dizia partes das orações da missa. Invocava o nome de Jesus, de Maria e de José. Invocava o nome de São Pedro e de São Paulo, que eram os patronos do erimitério dele. aquela agonia prolongada durante vários dias, até que na véspera, na vigília de Natal, ele faleceu e foi sepultado no dia de Natal. Nós celebramos, ele faleceu no dia 24 de dezembro. Evidente que marcar a data de um santo, 24 de dezembro, você quer dizer não celebrá-lo, porque vai ser vigília de Natal, ninguém celebra. Então, por isso, a festa dele é colocada no dia 24 de julho, e não no dia do falecimento, propriamente dito. Essa é a vida extraordinária de São Charbel, São Sarbelio. O que é que nós podemos aprender desta vida para a nossa vida? Assim, nós não somos eremitas, nós não somos monges, mas eu acho que essas duas coisas, a renúncia do mundo e a grande vida espiritual dele, baseada na devoção à Nossa Senhora, a todo momento, rezar o Ângelus, invocar Nossa Senhora, a saudação angélica, ele tinha na porta do emitério dele um ícone de Nossa Senhora, ele não entrava e não saía sem repetir a saudação angélica para Nossa Senhora. A vida profundamente eucarística, um grande sacerdote, então essas duas realidades, ou seja, a renúncia da mentalidade mundana que para nós, nós não somos monges, mas precisamos saber que isto, ou seja, esses grandes monges, grandes eremitas que renunciaram a tudo, tudo, esse desapego radical do mundo nos ensina, eles são luminosos para nós, ou seja, eles realizam aquela profecia de Jesus diante desta geração brilhais como astros luminosos. São Charbel, ele brilha, ele me leva a um exame de consciência como é o meu relacionamento, até mesmo com as coisas boas e santas deste mundo, como por exemplo, o amor à minha mãe, o amor ao meu pai, o amor às minhas irmãs, à minha família, como é que eu os amo? Eu os amo em Deus, verdadeiramente, eu quero vê-los no céu, eu quero um dia concelebrar junto com a minha família, com os meus sobrinhos, com as pessoas que eu amo, eu quero estar um dia na glória de Deus celebrando, é isso que eu quero? Ou eu estou procurando um paraísozinho aqui na Terra? Então, esse desapego do mundo, essa vontade de viver a alegria do céu. E a segunda coisa, essa devoção, já aqui na Terra, este amor por Jesus e por Nossa Senhora, Jesus na Eucaristia, Nossa Senhora, como presença, é interessante, os monges maronitas, o coração maronita palpita de devoção à Nossa Senhora, todos os ofícios monásticos dos maronitas têm um hino à Nossa Senhora. Essa devoção à Virgem, devoção à Eucaristia, a igreja maronita de todos os ritos orientais, a igreja maronita foi a única que nunca se separou de Roma, nunca se separou da Sé Apostólica, foi sempre unida à Igreja Católica, em toda a sua história. Hoje, infelizmente, a população católica, cristã no Líbano já foi mais numerosa, hoje é bastante reduzida, mas os nossos corações se dirigem àquele país, hoje, ao Líbano, ao Líbano tão presente na Bíblia, para ver em São Charbel-Maclouf a realização do Salmo que diz o justo crescerá como o cedro que há no Líbano. O justo crescerá, o cedro. Nós temos aqui, com a graça de Deus, no nosso cenário, você está vendo aqui a imagem de São Charbel com uma relíquia dos ossos de São Charbel, porque, claro, o corpo dele permaneceu incorrupto durante muito tempo, mas, já na década de 70, quando foram novamente abrir, estavam somente os ossos. então, aqui, nós temos uma relíquia num relicário em forma de cedro, efeito de cedro do Líbano. Essa presença desse sacerdote santo que nos ilumina. Os santos de Deus iluminam a nossa vida. A gente se sente tão pequenino diante de pessoas monumentais. nós estamos aqui diante de um monte Líbano, nós estamos aqui diante de um homem de uma estatura extraordinária e de uma santidade comprovada por numerosos milagres, uma multidão enorme de milagres depois da sua morte, o que faz com que ele seja famoso no mundo inteiro como santo tal Maturgo, os fazedores de milagres, e de uma santidade comprovada cientificamente, digamos assim, por esse fenômeno extraordinário do corpo incorrupto que foi comprovado por cientistas, médicos que atestaram a incorruptibilidade do seu corpo, que viram que estavam lá, ateus se converteram, muçulmanos, pessoas que presenciaram aquele fato maravilhoso e extraordinário do seu corpo e as curas que vieram daquele líquido que estudavam do seu corpo. Então, esse é São Charbel. Espero que se você não conhecia, daqui pra frente você seja um grande devoto de São Charbel. Tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo pra dar ocasião pras suas perguntas. devo dizer pra vocês que eu não sou um especialista na vida de São Charbel. Então, pode ser que eu não tenha respostas pra algumas perguntas se forem muito tópicas, né? Aquilo que eu puder responder à tua disposição. Então, cinco minutinhos e a gente volta. Então, nós voltamos aí pra responder algumas perguntas, né? Começamos com a pergunta do Brian Santos. Conhece um documentário que conta com provas à vida de São Charbel? Então, veja só, Brian, primeira coisa é pra você ler um pouco a vida de São Charbel. Nós estamos colocando aí pra você no site, no nosso site, o link de um PDF da vida de São Charbel escrita pelo padre Hannah Skandar. Skandar, Skandar. Infelizmente, a minha pronúncia dessas línguas orientais é péssima. Bom, chama-se Saint Charbel for his contemporaries to our era. São Charbel, dos seus contemporâneos à nossa era. São 73 páginas, não é? Onde se apresenta ali um pouco as realidades da vida e ele indica no prefácio para se obter maiores informações e dar lá um site onde você diz lá se você quer identificar as fontes de informação, então tem lá o site www.saintscharbel.com tá? E, então, você tem aí duas fontes, o PDF e esse site. O site ali está dizendo que ele tem lá as fontes do que está sendo atestado nesse livro de 70 páginas. agora, se o livro é inglês, se você tem dificuldade com o inglês e quiser conhecer um pouco mais, então, nós estamos colocando aí, tem dois filmes que tem o subtítulo em espanhol, tá? Um filme mais antigo em preto e branco e um filme mais recente, os dois são, veja, eu suponho que aquilo é árabe, eu de árabe não entendo bolhufas, né? Ou seja, aquilo soa como árabe para mim, então, eu estou supondo que eles estão falando árabe ali. Tem os subtítulos em inglês e os subtítulos em espanhol. Eu coloquei aí para vocês em espanhol porque o espanhol geralmente é mais acessível para o português e além disso para aqueles que quiserem ver um documentário rapidinho de 15 minutos uma reportagem filmando os lugares onde São Charbel viveu e que hoje são meta de peregrinação você vê lá a gruta onde ele rezou quando era criança o mosteiro onde ele viveu o túmulo dele hoje etc e tal com padres maronitas falando ali o documentário é em francês já é menos acessível para os brasileiros mas aqueles que sabem em francês vão entender tudo direitinho quem não entende francês pelo menos ver as imagens é interessante ver mas também o relato dos padres então Saint Charbel Liban é o título que está aqui no YouTube então são três documentários que estão no YouTube para vocês aprofundarem tá bom? Pergunta do Rafael Dornelis e também de outras pessoas aqui vários estão se perguntando mas por que é que o corpo do São Charbel não ficou incorrupto até hoje como de outros santos não é? Bom o que acontece é o seguinte a incorruptibilidade dos corpos é um fenômeno não é? que Deus concede para a testação da santidade daquela pessoa e Ele o concede por quanto tempo Ele quiser não é? ou seja é um fato milagroso o fato milagroso Ele se comprova uma vez comprovado Deus pode né? tranquilamente é é é é deixar que o o corpo volte né? a se corromper e às vezes também acontece que o corpo se corrompe também por interferência nossa não é? você vê por exemplo o corpo de São João Bosco não é? que é corpo incorrupto é quiseram lá umas décadas atrás ficaram preocupadíssimos não é? porque é um cadáver é incorrupto mas é um cadáver aquilo lá deve estar cheio de micróbios de etc e tal e resolveram fazer uma asepsia pronto queimou a pele queimou a pele ficou com a pele toda terrível tá lá a pele intacta de bebê como se estivesse dormindo São João Bosco resolveram limpar fazer uma limpeza aí também é Deus faz um milagre mas a nossa inteligência resolve acabar com os milagres de Deus né? então não sei também se esse negócio de tira do sepulcro põe entendeu? enterra tira do sepulcro outra vez enxuga põe roupa tira a roupa enxuga o cadáver do santo etc e tal eu não sei se isso afeta né? se não é por culpa nossa que a coisa é que o milagre mas em todos os casos é nas mãos de Deus né? é várias perguntas a respeito da sétima morada né? o Francisco Fernandes perguntando que eu falei que o São Charbel da sétima morada o que é que é isso? a Janaína Viana também o que é que é a sétima morada? outras pessoas perguntando Padre Paulo essa coisa de santo sétima morada mas se eu vivo a vida matrimonial posso chegar lá também? bom o que é que é a sétima morada? veja essa história de sétima morada é uma linguagem própria de Santa Teresa d'Ávila Santa Teresa d'Ávila escreveu um livro chamado moradas ou o castelo interior onde ela sistematiza o progresso espiritual pelo qual a pessoa passa nos graus de santidade e divide isso em sete moradas na doutrina tradicional da igreja tanto no ocidente como no oriente se costuma dividir os graus de progresso espiritual da pessoa em três fases somente então a fase dos iniciantes a fase dos progredidos e a fase dos perfeitos e essas fases são descritas pelos vários santos São João da Cruz mostrou que a passagem entre essas várias fases significa sempre uma espécie de purificação ou seja na primeira fase você entra com a primeira conversão na segunda fase você entra com uma purificação chamada noite escura dos sentidos e na última fase você entra com uma purificação chamada noite escura da alma pois bem então são três fases essas três fases que a gente fosse distribuir né e analisar mais detalhadamente nós então iríamos ver que essas três fases também são subdivididas e a gente pode subdividir nessas sete moradas como encaixar o esquema das três fases com as sete moradas aí já é toda uma confusão de debate eu já estudei várias formas aquela que me convenceu mais é de que a primeira fase são as três primeiras moradas a segunda fase as moradas quatro e cinco e a última fase seis e sete mas vocês vão encontrar vários livros dizendo várias coisas diferentes resumo da conversa o que é a sétima morada a sétima morada é o máximo grau de santidade que uma pessoa pode alcançar aqui na terra onde a inteligência a vontade as faculdades da alma estão todas entregues a Deus e a pessoa vive constantemente na presença de Deus é uma pessoa que já não faz nenhuma não existe mais distinção entre os momentos em que ela está rezando e os momentos que ela não está rezando porque não tem mais isso ela reza o tempo todo ou seja ela está na presença de Deus o tempo todo embora o seu corpo possa estar padecendo de alguma forma e sofrendo o interior da alma permanece intacto é isso que a gente vê naquilo que é a descrição daquilo que foi vivido pelos vários santos isso é a sétima morada então a pergunta na vida matrimonial pode-se alcançar a sétima morada? sim, é possível alcançar a sétima morada na vida matrimonial uma outra pergunta aqui mas esse nível de santidade é somente para os eleitos? é o Lucas Silva Vieira somente para quem foi predestinado ou é para todo mundo? bom nós a partir daquilo que é digamos assim uma reflexão de vários grandes teólogos da vida mística e aquilo que o próprio concílio Vaticano II nos diz na Constituição Lumen Gentium no capítulo 5 nós devemos dizer que a santidade é um chamado universal todos nós somos chamados da santidade não é? agora por que é que a gente não chega a esse grau de santidade? ah bom aí já é por falta de colaboração nossa ou seja Deus quer mas nós precisamos ser generosos então você compreende aqui que é é muito mais árduo e difícil passar por essas purificações na vida matrimonial por que? porque de fato na vida matrimonial você pode estar dividido nas coisas ou seja para você chegar nesse grau de santidade você deve então chegar a um ponto de amar a sua mulher e os seus filhos em Cristo de forma totalizante como que se chega a isso? bom aí a gente já precisa escrever um tratado para tentar explicar como se chega a isso mesmo assim será um conhecimento que precisa ser colocado em prática ou seja na prática o que a gente deve fazer para chegar a santidade realmente é a nossa generosidade então não basta só esse negócio de parar de pecar parar de cometer pecados mortais é pouco você tem que parar de cometer os pecados veniais se esforçar no combate dos pecados veniais e a partir disto ser generoso na sua vida de oração e de assese vivendo para amar e servir Jesus o tempo todo mesmo nos outros mesmo na sua esposa mesmo nos seus filhos então assim a coisa é exigente para todo mundo para quem é casado e para quem não é casado então o fato é o seguinte pode-se chegar a sétima morada no casamento pode-se chegar mas seja no casamento seja fora do casamento infelizmente é algo que a gente deve constatar que é raro mas não porque Deus queira que seja raro Ele chama todos mas é a nossa sem vergonhice nossa falta de de colaboração de entrega a Deus nós não somos generosos o suficiente o Diego Alencar padre Paulo a igreja aceita hoje uma pessoa ser eremita sim Diego a igreja aceita porém não é um caminho muito comum vou dizer porquê assim o próprio São Basílio não é Basílio Magno o grande codificador da vida monástica no oriente ele explica isso que é o seguinte a vida monástica começou realmente com os monges sendo eremitas a maioria dos monges bem no início era eremita aí Pacômio iniciou a vida cenobítica cenobita essa palavra difícil quer dizer o que a vida em comunidade não é e então é se começou a ver que o problema dos eremitas que ficavam sozinhos por eles mesmos é que muitos se tornavam santos mas alguns também enlouqueciam ou seja o remédio era forte demais para o doente resumo ou seja nem sempre as pessoas estão preparadas para esse tipo de vida então o que é que havia na vida a vida monástica foi então se organizando sendo uma vida cenobítica ou seja uma vida de comunidade ou então no máximo um semi-eremítica não é como no nos quélia no deserto ali perto de Alexandria se vivia uma vida semi-eremítica e cada um vivia na sua cela no entanto se reunia para liturgia etc e tal tinha direção espiritual é como vivem os cartuchos não é os cartuchos tem uma vida semi-eremítica ou seja eles são tem uma vida cada um na sua cela mas eles têm também parte da vida comunitária parte do ofício é comunitário etc no entanto vivem um estrito silêncio e a maior parte do dia eles estão na sua cela inclusive recebem fazem as refeições separadas recebem a comida por uma gaveta e quando a gente fala cela imagina uma cela de prisão cela quer dizer aqui um um quarto um pequeno apartamento poderiam se dizer porque tem até área para jardim para pessoa cultivar etc então e ali o cartucho ele reza os 150 salmos todos os dias não é por exemplo nossos padres diocesanos depois da reforma do Vaticano II nós rezamos os 150 salmos todos os meses eles rezam todos os dias ou seja eles rezam trinta vezes mais do que nós então e nessas como por exemplo algumas comunidades religiosas cistercienses trapistas às vezes extraordinariamente concedem a um monge ou a uma monja a licença para que ele seja eremita então ele fica ligado à comunidade como São Charbel mas vive uma vida eremítica mas isso não é muito comum porque é necessário avaliar um pouco se a pessoa tem digamos assim estrutura para esse tipo de vida que é bastante exigente Padre Paulo por que a igreja fala tanto nesses corpos incorruptos qual a importância disso se se provasse que isso não existe a fé da igreja seria abalada é a pergunta do Christopher Rodrigues não Christopher a igreja a fé da igreja não seria abalada só que acontece o seguinte as pessoas mais exigentes dentro da igreja em níveis científicos quem vai investigar cientificamente essas coisas chega à conclusão extraordinária de que esse fenômeno dos corpos incorruptos só existe dentro da igreja católica não é por exemplo o famoso Padre Oscar Quevedo que é cético em tantas coisas bastante exigente no rigor científico eu diria que até de forma inoportuna em algumas coisas mas é simplesmente a minha opinião nada contra a pessoa do padre mas ele que é tão exigente tem uma coisa que ele simplesmente diz que é inquestionável essa coisa dos corpos incorruptos ou seja não existe um único exemplo de corpo incorrupto fora da igreja católica é um fenômeno que só existe dentro da igreja católica e segundo usando a expressão do Padre Quevedo essa é a assinatura de Deus dizendo a minha igreja é essa não as outras as outras não são a minha igreja não quer dizer que essas pessoas não amem a Deus não quer dizer que não estejam buscando a Deus mas simplesmente o seguinte Jesus deixou uma igreja Jesus não tem dez corpos ele tem um corpo só que é a igreja e a igreja católica essas igrejas evangélicas ortodoxas tem elementos eclesiais tem tem eles tem os sacramentos os ortodoxos principalmente os evangélicos tem a bíblia então são coisas santas coisas boas mas não tem toda a substância da igreja católica é por isso que o concílio Vaticano II diz que a igreja de Cristo subsiste na igreja católica quer dizer que a substância está na igreja católica as outras igrejas elas têm elementos que são ou acidentais ou são pedaços daquilo que foram a substância da igreja é a substância desfeita desconfigurada essa é a verdadeira interpretação do subsistit in do concílio Vaticano II que tanta gente faz polêmica dizendo não, o que é que é isso a igreja católica a igreja de Cristo subsiste na igreja católica quer dizer que todas as outras igrejas também são a igreja de Cristo não, é exatamente o contrário exatamente o contrário e isso pode se comprovar com toda clareza pelo estudo que foi feito pelo padre Carl Becker que foi nomeado cardeal não sei se a gente considera o padre Becker cardeal ou não porque parece que ele não recebeu a púrpura cardinalícia parece que ele renunciou porque estava doente alguma coisa assim não sei não sei se eu tenho que depois verificar se o padre Becker está na lista dos cardeais ou não mas ele foi nomeado cardeal por Bento XVI o padre Becker ele fez o trabalho de ir lá nos arquivos do Vaticano II todas as reuniões das comissões foram gravadas em fita magnética aqueles rolos de fita antigamente e ele então ouviu a gravação do debate em que se falou do subsistit in e o padre Trump no debate ali da equipe preparatória dizia claramente subsistit idest est ecclesia católica ecclesia Christi subsistit in ecclesia católica idest ecclesia Christi est ecclesia católica quer dizer a mesma coisa dizer é a igreja de Cristo é a igreja católica as outras não são igrejas de Cristo foi isso que o Vaticano II disse agora infelizmente tanto o pessoal o pessoal da hermenêutica da ruptura tanto de esquerda como de direita termina desconfigurando o concílio dizendo não o concílio não disse isso o concílio disse que todas as igrejas são uma maravilha ele não disse isso porque o concílio disse que todas as igrejas são a igreja de Cristo o pessoal da esquerda nos abarrasta para um ecumenismo absurdo e o pessoal mais tradicionalista nos arrasta a querer negar o Vaticano II para dizer que o concílio o Vaticano II é um concílio herético que disse uma coisa absurda nenhuma coisa nem outra basta a gente estudar tá bom fugir do assunto que era São Charbel mas o nosso tempo também aqui vai se esgotando eu então deixo a vocês a sugestão de procurarem mais informações a respeito de São Charbel Macluff São Sarbelio Macluff e que realmente seja um amigo e um intercessor não somente isso um modelo de vida e de santidade Deus abençoe você nos encontramos na próxima semana se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.